A gente fez um projeto agora, que a gente lançou esse ano, do filho do Emerson Fittipaldi, o Emo Fittipaldi, que é jovem, tem 14 anos, 15 anos. Ele está começando a carreira ali, tentando chegar na Fórmula 1 no futuro. E ele tokenizou a carreira dele. Então você pode investir, você assiste lá as corridas, acompanha o noticiário, você vê que ele é um cara que tem chance de ir para a Fórmula 1, tem um potencial bom. Então você pode investir R$100 na carreira do Emerson Fittipaldi, que é bem nessa linha. A intenção dele é, cara, tem um monte de gente que gosta de automobilismo, esse cara vai pagar para ver, vou investir R$100 no Fittipaldi e ver se ele vai dançar. Eu queria poder fazer isso com a carreira de uns influencers, sabia? Pode fazer. Dá para fazer, né? Tem uns caras que eu vejo, assim, que começam a fazer conteúdo e falam assim, mano, esse maluco vai estourar. Fake Nery. Pô, a gente pegou o Fake Nery na baixa, Felipe. Foi muito depois que a gente começou a ver. Tava para o Rodrigo Góes aí. Mas, cara, na parada que eu ia te perguntar, mas qual que é o requisito, por exemplo, nesse caso do Emerson Fittipaldi? Pô, aí o cara comprou o token e ele não tem garantia que também o Fittipaldi vai chegar na Fórmula 1, que vai dar certo, né? Sim. Tipo assim, mas aí o que que faz? Eu fiz um contrato lá, alguma coisa, tipo assim, se ele chegar na Fórmula 1, aí recebe um retorno, recebe alguma coisa. Tipo, qual que, como que são as amarras, eu acho. Não só você está investindo, mas você também está com uma cabeça de estar apoiando, né? Sim. Que é um negócio que tira um pouco a razão da jogada, muitas vezes, né? Sim. É, então, a mesma coisa que seria para o influencer, né? Ou para qualquer profissional, né? Que tem uma carreira que é pública e que tem ali pagamentos de patrocínio, remunerações muito claras, né? Então, no caso do Emo Fittipaldi, né? A gente fez um vínculo com a empresa que recebe esses valores por ele, né? Então, ele vai, durante a carreira dele, receber, né? Além dos patrocínios, remuneração das fórmulas que ele participar. Sim. E se ele chegar só até uma Fórmula 3, o seu ganho vai ser reduzido. Se ele chegar na Fórmula 1, você vai ficar rico com ele. Então, ele está deixando você ser sócio dele na jornada dele. E aí? E aí?